Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de lançamentos do Boticário, sim, Boticário agora no ciclo 16 lançou vários produtos uns eu comprei, outros eu não consegui comprar porque não tinha, estava em falta para, porque eu sou consultora, né, do Boticário não tinha para a gente, para revenda, eu acabei não comprando ainda e alguns que me interessou, eu comprei inclusive este, essa paletinha, né, palete lápis multifuncional em parceria do Boticário com a Netflix da série Sexy Education, da linha Intense do Boticário gente, eu nunca assisti a série, não tenho interesse, não sei como que é, então não me interessa muito eu fiquei curiosa pelo lápis mesmo, porque eu queria um lápis branco e aqui, uma cor deles era o branco então ele está dizendo aqui, palete lápis multifuncional, contém 4 unidades e 600 mg cada eu tive uma grande frustração quando eu cheguei, porque eu achei que eles eram de tamanho normal não, eles são mini, eu falei, rapaz, e é carinho, se eu não me engano, acho que está 65 agora em lançamento mas se vocês compram de 2 a 3 itens, ele está no desconto progressivo, vai diminuindo enfim, fiquei chateada, ele veio 4 lápis deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó o tamanho, eu vou só mostrar o tamanho dele, gente, ó vou mostrar, ó, vou pegar um da linha Make B, que é o tradicional, perto desse, ó o tamanho ó, Natura acho que é porque veio a caixinha, esse aqui é da Vizela, gente, os lápis da Vizela são muito bons sei que não é da Vizela o vídeo, mas, gente, são muito bons tá, são todos grandinhos então da Vizela, o meu da Vizela não é que ele está aqui, é que ele é menorzinho, um pouquinho só enfim, fiquei chateada, porque eu achei muito caro, 65, gente, pensa bem 65 e 4 minis lápis, assim, eu achei muito caro é, né, fazer o que? mas assim, pra quem conhece, as maquiagens do Boticário são muito boas muito boas, então assim, como eu já conheço, sei a qualidade principalmente esse lápis aqui da Make B ele é maravilhoso, ele é um azul inclusive nesse kit, vem um azul também então eu vou mostrar as coresinhas que vem aqui no kitzinho, tá? ó, o azul esse aqui eles são bem macios, tá? ó, esse é o azul pra tirar uma dúvida, deixa eu pegar o azul do Make B, ó, que já caiu uma pontinha gente, o da Make B o da Intense, ele é muito macio mas o da Make B parece uma manteiga tem que tomar cuidado, ó, já quebrou um pedaço aqui ele quebra muito fácil, porque ele parece uma manteiga de tão molinho que ele é ó, já que a pontinha já era, não tem jeito tentar aqui, ó, gente, dá dó porque esse lápis aqui é muito caro vamos tentar aqui salvar ele, né? é, vídeo ao vivo é assim, né, gente? praticamente ao vivo ele é um azul um pouquinho mais escuro não sei se vai dar pra vocês verem, ó no Make B aí tem o azul tem o roxinho os bichinhos é bem pigmentado, tá? o roxinho deixa eu virar um pouquinho aqui pra não ficar escurecendo, ó o roxinho o preto nossa, esse preto ainda não testei, tá, gente? só testei as outras cores o preto, ele é muito preto, gente olha isso aqui ele é bem preto bem preto e o branco que eu comprei só por causa dele porque preto eu tenho roxo eu tenho azul eu tenho da Make B lógico que ele é um pouquinho mais escuro, né? mas é um azul também e o branco o branco, gente deixa eu falar pra vocês o branco, assim ele, eu passei ele ficou o dia inteiro, tá? todas as cores eles ficaram o dia inteiro o branco você, às vezes, tem que tem que passar um pouquinho mais, tá? pra ele porque o branco ele não é aquele pigmento ele acaba ficando com algumas falinhas sabe? falhas então você tem que dar uma uma aplicada como é lápis, não é tinta, né? então ele fica tudo certo tudo bem eu vou mostrar, gente eu não quis fazer testando porque eu não consigo passar delineador assim, na câmera segurar e passar, gente e eu também tô com uma gripe tô com o nariz todo feio e eu não queria ficar com o nariz perto de vocês mas eu vou mostrar eu estou com o roxinho de delineador esses daqui vocês podem usar tanto no rosto quanto no corpo, tá? ele diz aqui, ó é lápis de olhos sexy education possui quatro lápis multifuncionais incríveis para delinear e esfumar para olhos rosto e corpo, tá? com diferentes cores para você escolher então eu coloquei na linha de delineado o roxo e na linha d'água o azul vou aproximar aqui vou tampar meu nariz se tá muito feio, gente desculpa ó tá? meu olho às vezes só meio torto tá? então pode ser que um lado fique mais tortinho que o outro ó esse aqui é o roxinho se dá pra vocês verem meu rosto tá todo craquelado, gente da gripe e esse aqui é o azulzinho tá vendo? e eu tô com ele já o dia inteiro ele ele fixa muito bem e ele assim ele não carimba pode ver ah não ele carimbou só ele deu uma leve carimbadinha aqui ó porque quando eu usei o branco o branco não carimbou mas ó o roxinho ele deu uma carimbadinha deixa eu mostrar aqui pra vocês ó desse lado não mas é que esse daqui eu acho que eu passei um pouquinho mais eu usei o branco quando eu usei o branco ele não carimbou aqui ele deu uma leve carimbadinha depois eu vou dar só uma arrubadinha aqui gente se eu não consigo como eu falo pra vocês eu não consigo vou fazer com calma depois eu conserto mas então vocês veem as cores tá ó vamos ver se aqui tá mais certinho ó muito bonito eu amei eu amei 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 as cores todos o único defeito realmente eu achei o tamanhinho do lápis muito pequititico e assim como eu falei eles duram bastante tempo lógico se você lacrimejar se molhar se molhar por exemplo esses daqui eu senti mais facilidade de tirar quando eu cheguei em casa antes de tomar banho que eu fui me demaquilar ele saiu muito mais fácil esse aqui da Make B ele gruda que é difícil de tirar eu trouxe pra fazer só essa comparaçãozinha pra vocês da Make B ele não sai por nada eu tenho que passar a Cris em Óleo na linha d'água então gente é a treva pra tirar esse daqui sim ele dura também bastante tempo mas ele é mais fácil de tirar quando você for demaquilar isso que eu achei interessante porque assim ele ficou tirando só essa partezinha que eu dei uma carimbadinha mas contando que eu também tô lacrimejando pra caramba por causa da gripe deixa eu arrumar aqui eu tô com agulha do teu negócio aqui tá vendo já arrumei aqui do resto tranquilo então é isso meus amores comentem aqui se vocês já compraram vão comprar tem interesse já assistiram a série contem-me tudo não me escondem nada porque eu quero saber tudo da vida de vocês ah gente vou dar uma tossida aqui um minutinho é meus amores a vida como ela é então o negócio tá feio pro meu lado sabe minha ruim da garganta ruim da gripe não é covid tá gente essa mudança de tempo pra quem mora em São Paulo sabe que aqui tá um inferno né é frio não faz mais calor quando faz calor depois muda o tempo no mesmo dia então de manhã acorda aqui enxalou já faz um frio e não só mas minha família todos meus amigos estão tudo doentes assim gente deixa eu falar o batom que eu estou usando que é da Lintense também do Boticário que é o Stanlip Grip Matte esse aqui é o lápis batom na cor páprica olha que cor bonita olha o meu Deus quando tá na gripe gente ó bonito né eu sou encantada gente eu amo as maquiagens do Boticário eu ia falar da Natura que eu tô sempre com Natura na cabeça eu amo as maquiagens pra mim as maquiagens do Boticário são excepcionais eu gosto muito muito já comentem aqui se vocês são fãs da maquiagem do Boticário se vocês vão adquirir essa paleta continue tudo tá bonito então é isso um grande beijo no coração de todos vocês sigam com Deus e até o próximo vídeo tchau gente